A Meirinha vai se apresentar um pouco mais, mas ela é teóloga, formada, psicóloga, palestrante, ok? Está sempre conosco lá na rede Vida de Televisão, sempre é convidada, já é da casa, as pessoas amam a Meirinha, porque ela não é japonesa, ela é brasileira, tá? Ela é filha de japoneses, dos avós, acho que o pai também, né? Meu pai, ele já nasceu aqui, mas é bem doidinho também, porque ele é artista. Ah, ele é artista? Então conta um pouquinho sobre você, Meirinha, para as pessoas falarem. Ah, então é o seguinte, além disso também, eu tenho mestrado em administração, então a minha atuação como psicóloga é nas organizações também. Então, eu dando treinamento, com foco em mudança de comportamento, liderança, treinamento, essas coisas, e também sou ilusionista, porque meus pais eram artistas, e aí formou a gente, cresci no palco, na verdade, né? Olha que bacana, hein? Aí juntei a mágica com a palestra, e aí hoje eu faço as palestras com mágicas nas empresas, nos eventos, nas convenções de vendas, essas coisas todas, que ficam uma coisa bem legal. Mas é bem interessante essa história do meu pai, porque ele é filho de imigrantes, meu avô fez sete supermercados, mas era um trabalho que meu pai odiava fazer. E o que ele queria era ser artista, ele tinha essa veia artística, mas meu avô não permitia, porque japonês naquela época era muito certinho, né? Falava que era coisa de vagabundo, tinha muito preconceito. E meu pai era o chefe, era o chefe lá da empresa. E quando meu avô morreu, olha só, gente, isso que eu vou falar é muito importante para algumas pessoas. O que é você trabalhar com uma coisa que não te preenche a alma? Nenhum dinheiro vai comprar a tua alma. E o ruim é quando você trabalha por dinheiro, que é aí que eu falo que você vende a alma. Olha, eu quero que você repita isso com calma, quando você trabalha por dinheiro... Isso, você tira a tua paz de espírito, porque você vai contra o teu espírito. Todo mundo recebeu um dom divino. E quando você não manifesta isso através do seu canal, que é você, né? Que é o seu dom e você não assume com coragem, que é uma virtude. Uma virtude. Tem que ter coragem para você se assumir e não comprar sonho dos outros. Porque às vezes acontece isso, o pai fala, não, filho, você vai trabalhar com isso, vai assinar carteira assada. E às vezes o filho tem uma outra vocação. E você tem que ter coragem para dizer não para aquilo e assumir todo o ônus e bônus que vai vir do seu trabalho. Então, meu pai, ele tinha esse conflito. E aí, quando meu avô morreu e meu pai se viu numa situação em que ele tinha que assumir os mercados, olha o que ele fez, uma leucemia. Ele teve um câncer de sangue. Meu Deus. E eu acho que é meio inconsciente isso, porque isso tirou ele da liderança e os irmãos dele assumiram. Ele ficou um ano e meio, quase morreu mesmo. E aí o hospital chamou e falou, olha, você quer que morre aonde? Quer que morre no hospital? Quer que morre em casa? E a família decidiu trazer para casa. Mas olha que outra coisa interessante. Não contaram para ele que ele estava voltando para casa, porque não tinha mais nada o que fazer. Sim. Que ele ia morrer, mas não contaram. Mas, olha só, o que é um milagre e o que é fé. Eu tive uma lição do que é fé e o que é um milagre. Ele acreditou tanto que ele ia se curar, que aconteceu realmente um milagre. Naquela época não tinha transfusão de medula, não tinha uma quimioterapia como se tem hoje. A leucemia que ele teve foi a mais grave. E no final, ele não morreu. Está até hoje vivo, de 85 anos. Meu Deus. Levaram ele para outro médico. Os dois médicos já morreram, já faleceram. E o meu pai está lá vivo e forte. Quando ele sarou, foi um ano e meio na cama. Quando ele sarou, ele assumiu o que era do espírito dele, que era ser artista. Ele enfrentou tudo que tinha que enfrentar, mas ele é feliz da vida e nos ensinou que você tem que acreditar e fazer aquilo que o teu coração manda. O teu trabalho tem que ser uma fonte de alegria sempre, porque o nosso trabalho é uma bênção. E eu me lembro dos meus pais, sempre muito felizes com o trabalho que eles tinham. E eles me ensinaram isso, sabe? Não importa o que você queira fazer, acredita que o teu espírito está te levando ali. E se você faz aquilo que te alimenta o espírito, você nunca fica doente. Não é que nunca fica doente, mas você passa mais rápido. Aí, olha só, eles são da fé. A minha mãe morreu fazendo o que ela mais gostava, que era... Ela falava assim, olha, uma semana antes dela morrer, ela morreu no palco. Ela falou assim... Ela morreu no palco? No palco, fazendo show. Ela fez assim, olha, o meu maior sonho é morrer fazendo o que eu amo fazer. E é morrer fazendo show. Eu falava, mãe... Aí eu brinquei, falei, mãe, vai ficar bom só para você, porque imagina, o artista morre, só vai ficar bom para você. E não foi assim, menino? Ela foi, fez uma apresentação, estava toda a família junto, ela fez uma apresentação no palco, entrou no camarim, caiu e morreu. E morreu sem avisar. O que deu nela? Ela teve um... Um infarto. Um infarto agudo, sei lá, aquela coisa toda, sabe? Sim, sim, sim. Mas sem avisar, ela não passou mal no dia, estava normal. E meu pai... E foi um choque para nós, porque imagina, ela estava normal que nem nós aqui. Entendeu? Sim, sim. Ela não tinha nada, não ficou doente, não estava internada, não foi atropelada, não aconteceu nada, ela simplesmente caiu e morreu. Quer dizer, morreu e depois caiu, né? Aí, meu pai ficou tão chocado com aquilo, ele demorou, ele ficou muito mal. Eu pensei que ele ia entrar em uma depressão. Quando passou aquele susto, eu falei assim, pai, olha que interessante, né? Você passou por uma situação de quase morte. E pessoas que passam por essa situação, elas ficam mais, elas refletem sobre a possibilidade de morte de outras pessoas. Quer dizer, da mesma forma que você podia morrer, você pensa, a mãe pode morrer, irmão pode morrer, os filhos podem morrer. Quer dizer, você pensa nisso, você nunca pensou nisso? E ele falou assim, mas quem ia morrer? Eu falei, você. Aí ele falou, eu? Eu falei, é. Ele falou, mas quem falou isso para você? Eu falei, ah, todo mundo conta essa história. Os tios, a mãe, conta essa história. Nós já imaginamos que o senhor ia morrer. Foi para casa para morrer. Ele falou assim, não, eu não ia morrer. E aí, naquele momento, eu percebi que na cabeça do meu pai, quando ele voltou para a casa do hospital, não existia outra possibilidade a não ser a vida. Ficar curado. E a vida. Isso. Então, a morte não era e nunca foi uma opção para ele. Não tinha assim, nossa, eu posso morrer. Não. Só tinha, nossa, só cabe a mim melhorar. Então, eu entendi naquele momento o que era a fé. A fé é uma crença sem dúvida. Então, ele acreditou na vida. A morte não era uma possibilidade na cabeça dele. A vida era uma questão de tempo. Entende? Mas ele escolheu a vida. Entendo. E porque ele escolheu a vida, as células dele começaram a reagir. Responderam. Isso. Porque você manda uma mensagem. E sabe o que meu pai fazia? Ele, com a leucemia, ele sofreu muito, que dói para caramba, ele sentia muita dor no corpo. Ele colocava frases motivacionais onde ele ia. Por exemplo, todos os armários tinham uma frase, estou melhor, estou curado, estou feliz, estou sei lá o quê. E onde ele ia, ele ficava lendo mensagens positivas. E aí foi. Isso foi dando muita perseverança, muita fé. Ai, gente, que bacana isso aí, hein? Que testemunho lindo que você está dando. Por acaso, isso aí foi, antes de mais nada, eu ia falar, por acaso, isso foi uma das coisas que motivou você a querer estudar teologia? Foi uma das coisas também sobre a fé, daquilo que seu pai passou e vocês aprenderam? Foi uma das... Eu acho que a gente teve uma educação espiritual muito legal em casa, porque minha mãe era muito espiritualista. Então, ela não tinha uma religião específica. Minha mãe tinha, era... No Japão, você vai ter duas religiões mais fortes, que é o budismo e o shintoísmo. Então, o shintoísmo, se você for lá no Japão, você vai ver assim que os japoneses, eles têm muito respeito com relação aos idosos. Não tinha essa coisa de asilo, você tinha que cuidar dos idosos até morrer. Toda família cuida dos idosos até morrer. Isso. Por conta do shintoísmo que tem essa coisa de você reverenciar os antepassados. Então, por isso esse respeito aos idosos. E o budismo, que não é bem uma religião, uma filosofia e tal, que foi muito difundido ali. Não tem Jesus Cristo. Sim. Não tem... O cristianismo apareceu depois no Japão. Sim. Então, minha mãe veio com essa carga do budismo. Do budismo. Só que minha mãe era... Ela era uma... Uma bagunçada... Aquele budismo rebelde. É. Um budismo meio rebelde. Aí, ela adorava a Virgem Maria. Olha aí. Ela fazia com a ruda, fazia as benzeneiras. Um sincretismo ali. Era uma coisa. Ela tinha um altar da Nossa Senhora, tinha um altar de Buda em casa. Meu pai. Fazia assim, tinha o noyê. Era tudo esse negócio. Então, ela tinha essa coisa eclética, assim, né? Ela falava assim, olha, tudo leva para o mesmo lugar. Tudo leva para Deus, sabe? É só você fazer o bem e tal. Ela falava assim. E eu não entendia, eu gostava muito de entender a coisa da Bíblia. Eu não entendia. Era uma bagunça. Eu achava que eu tinha aprendido tudo errado e aprendi mesmo. E daí, eu fui estudar teologia por conta de algumas situações também que aconteceram na minha vida. Eu fui... Primeiro que eu sempre gostei. Sempre estudei a vida inteira sobre espiritualidade, sobre a questão da energia. É uma coisa que já te chamava a atenção. Isso, já chamava a atenção. Aí, eu comecei a fazer umas palestras. Tinha lá pastores, pessoal evangélico. E eu falava assim, mas por quê? E o pessoal católico. Eu falava assim, mas qual que é a diferença? Eu não entendia as diferenças. E aí, a minha curiosidade fez com que... Um dia, eu encontrei um padre. Na volta de uma palestra que ele coordenava um grupo de jovens que o meu secretário trabalhava. Que ele fazia um trabalho voluntário. E aí, eu falei assim que eu tinha vontade de fazer filosofia. Ele falou, não, não, não. Você tem cara de teologia. Teologia. Aí, eu falei, teologia, não coube. O que é isso? O que é isso? Aí, eu peguei. Ficou, tocou no meu coração. Falei, meu, ali parece que tem coisa, né? Fiz um cursinho muito rápido. Aí, eu falei, para ver se eu aguentaria uma graduação. Porque aí, são anos ali. Aí, tem que se dedicar. E eu não sabia se ia ter esse comprometimento. Aí, fiz só para ver o que rolava lá dentro. Gostei. Eu falei, não. Então, bora lá que eu quero entrar nessa e quero conhecer. E olha, a teologia mudou minha vida. Acho que todo mundo tinha que fazer. É o que a gente recomenda. Se todo mundo pudesse, era bom fazer a teologia. E eu vou te dizer por quê. Porque eles trabalham muito a coerência. Então, assim, é o que você fala e o que você faz. Então, é uma faculdade, como a psicologia, é uma faculdade que você olha para dentro. Então, você é obrigado o tempo todo a olhar para você mesma e fazer pequenas correções de caráter que, no final, fazem com que você se sinta bem. Porque você sai de lá melhor do que você entrou. Entendeu?